Sábado, dia 13 de abril, a partir das 23 horas, o Brasil Danças traz o Encontro dos Férias com Rime Bahia. Eu sou o seu oizinho, o seu oizinho, o cara que vai te fazer feliz. Cleiton Lacerda! A recompensa de um milhão, pra quem me trouxer seu coração. E ele, Cristiano Leves! Jogue a carta sobre a mesa, se gana, pode me falar. Mulheres até a meia-noite, apenas vinte reais. Informações, nove, quatro, sete, trinta e cinco, nove, cinco, cinquenta e seis. Encontro dos Férias, é sábado, dia 13 de abril, no Brasil Danças. Na rua Ibitirama, quinhentos e trinta e sete, próximo ao metrô, no Vila Prudente. Brasil Danças é show! Brasil Danças é show! Brasil Danças é show! Brasil Danças é show!